Na maldade. Mais um bagulho que eu tava pensando, que eu queria falar também, que eu queria frisar. Falei errado. Tava pensando sobre isso hoje. O Big 4, tipo, eu odeio a competição, né, mano? Eu sempre friso isso. Você postou ontem. E eu entrei numa brisa de que, tipo assim, eu odeio a competição. E toda hora eu quero falar que eu odeio a competição. Eu quero deixar estampado na minha cara que eu odeio a competição. Mano, se a competição tá muito viva em mim. Porque se eu não ligasse pra competição, eu não ia querer ficar falando que eu odeio a competição toda hora. Eu entrei nessa brisa, tá ligado? Tipo assim, se o bagulho me incomoda tanto, mano, é porque eu ainda ligo muito lá no fundo pra competição, tá ligado? Eu entrei nessa brisa e eu falei, tipo, caraca. Eu mesmo me constrangi, mano, quando eu pensei nisso, tá ligado? Eu falei, caraca, eu sou muito competitivo, tá ligado? Você é, cara. E, tipo assim, aquela parada de contar uma mentira várias vezes até ela se tornar verdade, tá ligado? E eu odeio a competição, tá ligado? Eu sei que eu não gosto da parada. Mas se o bagulho me incomoda tanto é que ainda existe algo aqui que eu não mexi ainda, tá ligado? É que o amor e o ódio são relativos, cara. Se você odeia muito uma coisa é porque você ama ela no fundo. E por isso que eu olhei lá pro Big 4 e falei, mano, o bagulho é um detector de problemas. Porque foi o Big 4 que me fez ver que se pá, eu sou muito competitivo, tá ligado? O Big 4 mostrou as tretas das organizações. E não organização contra organização. A própria organização entrando em conflito com eles mesmos, tá ligado? Tipo assim, eu não quero enxergar só coisas ruins no Big 4. Porque eles teve, sem maldade, se a gente parar pra pensar, teve mais coisas boas do que ruins. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.